Palácio das Pratas pra você ganhar dinheiro, porque dia dos namorados tá aí, o pessoal realmente compra bastante, é você que sai no lucro. Aliás, a margem de lucro é de quanto? Mínimo de 300%. Você viu que coisa boa, dá pra ganhar muito dinheiro aqui, gente. São várias peças, são mais de 8 mil itens. O que você não vender, eles trocam tudo em 3 recentos, 1 cartão de crédito pra comprar no atacado, mínimo de 30 reais. Ó, mostruário completo, peças variadas, 89 centavos as peças? Gente, é muito barato, 89 centavos qualquer uma dessas peças, tem argola, tem brinco, tem corrente com pingente, tem brinco cigano, tem anelzinho. Olha, é pra fazer realmente a festa, você monta um mostruário maravilhoso. Essa aqui, par de alianças, pro dia dos namorados vai vender muito, esse custa 89 centavos e a partir desse preço tem mais. Tá, as caixinhas de coração por 1,89, tem correntes, gargantilhas, conjuntos maravilhosos, enfim, toda a variedade com um precinho muito pequenininho, não é, Otávio? Tudo com 50% de desconto? 50% de desconto. Não dá pra perder, gente, tem que vir pra cá porque ele tá esperando com uma variedade grande. 50% de desconto é metade do preço e assim, de segunda a sexta-feira, das 9h até as 6h da tarde, no sábado ele te espera das 9h até as 2h da tarde, na Domingos de Moraes, 1010, Vila Mariana, Lago do Paixão do 51, no centro, e Desembargador Bandeira de Melo, 422, aqui em Santo Amaro. Isso aí. Telefone? 222-7000. Você viu quanta variedade, quantas peças bonitas? Então vem pra cá e ganhe dinheiro, Palácio das Pratas.